Eu vou contar uma história, cara. Eu cheguei aqui em 91. É. 91. Um mês depois eu estava trabalhando numa granja. Cara, escuta só, agora você vai rachar de rir. Eu pegava 5.700 ovos de galinha por dia. Nossa, velho. Era um galpão com 5.800 galinhas. Era 16 galpões que tinha. Cada um tinha 5.000 galinhas. Então, cara, e eu não sabia que ovo tinha esse benefício tudo. Que tem o ovo. Porra. Porque senão, se eu soubesse, eu tinha comido aqueles ovos tudo, mano. Você é louco, velho. Imagina. Não, eu tinha comido tudo, mano. 5.000 ovos por dia? Não, é verdade mesmo. Não sabia, cara. Você vê a mente. Eu estava ficando bom, cheipado, mas nem sabia. Você nem sabia o que era dieta. Nem sabia o que era dieta. Nem sabia para que que valia um ovo. E sabia que era bom, mas a gente comia frito, comia cozido, comia, né. Mas aí eu trabalhei na granja e não sabia, mano. Nossa, que doido. Aí fui numa academia. Fui numa academia só para fazer um teste, para ver. É a CM de Pilar do Sul. Nem existe mais. Aí fiz uns amigos, tudo. Aí um colega meu falou assim para mim. Moisés, eu descobri um negócio aí que deixa a gente cheipado, velho. É mesmo? Eu falei, é meu? O que que é, meu amigo? Eu falei, o que que é, velho? Aí ele falou, é um negócio que a gente compra na farmácia, chamado Deca. Deca e outro chamado Durateston. Ó. Eu lembro como se fosse hoje. Eu falei, mas quanto que custa esse bagulho aí? Pior que é barato. Era barato demais, cara. Mas na época era caro. É. Custava, parece... Dez contas. Não, custava dois reais. Quatro reais e quatro reais e trinta, parece. Uma Deca. Olha. Era real ainda, é, noventa e três, noventa e três. Era real. Quatro. E era liberado, mano. Ah, é? Era. Não tinha receita? Não, não. Era liberado. Aí é bora. Você podia chegar, o farmacêutico mesmo, brincava no C. Nossa. Aí eu acho que a galera gostou demais, né, cara? Aí ferrou. Aí ferrou para todo mundo. Os caras descobriram, né, o segredo. É, com certeza. Mano, mas foi isso aí. Aí eu comecei a tomar uma Dequinha e uma Durateston. Ah, não. Os dois juntos, né? Eu comecei a tomar... Uma Dequinha e uma Durateston na segunda e uma Dequinha e uma Durateston na quinta. Caralho, já duas na semana? É. Nossa, pois é. Mas isso não foi longe, isso foi um mês só. Ah. Por isso acabou o dinheiro. Ah, que merda. Entendeu? Acabou a grana, cara. É, é foda. Aí era uma cada 15 dias, ou às vezes uma cada dois meses, às vezes esquecia que você não tinha dinheiro e já nem ia trair mais. Mas, é... Eu fiquei muito tempo só com o Dequinha e Durateston, mas com esses intervalinhos, sabe, galera? Sim. Não fiz, não fiz, louco, nem porque eu não tinha dinheiro pra fazer. Não tinha dinheiro. Mas pra você ver, o ciclo básico, mano, todo mundo das antigas era isso. É, basicão. Porque era o farmacêutico ali, tipo, coisa boa, produzida com qualidade. É. E muito em conta, assim. Lógico, pra época é equivalente o valor, mas não é tão caro igual hoje. É. Muito mais fácil também, sem receita. É, era fácil mesmo. Que doideira, velho. E o farmacêutico mesmo que aplicava. É. A gente não sabia aplicar, né? Aí com o tempo a gente foi aprendendo tudo, então precisou mais dos farmacêuticos. Muito engraçado isso. Mas é a primeira que eu tomei, cara, eu senti o efeito, assim, no mesmo dia. Quantos quilos você tinha? Cara, eu pesava 67. Aí você começou a treinar melhor, tá? Mas não corria na balança pra ficar vendo. Não, mas só uma pequena evolução, assim. Mas eu fui pra 76 quilos, facinho. Nossa, ganha 9 quilos. 9, 10 quilos. Facinho. É, não era um shape de qualidade, né? Mas era um shape bacana. E até esse ponto, você não sabia o que era dieta ainda? Não, até esse ponto. Até pouco tempo atrás. Mentira, Moisés. Ah, tô falando pra você, caralho. Eu até sabia, só que não executava, né? Sim. Eu comia limpo, eu sabia que tinha que comer limpo. Mas dieta, cara... Nunca fez regrado. Nunca fiz dieta, não. Eu comecei a fazer dieta quando eu conheci o Donaire. Nossa. O Donaire me descobriu, aí eu conheci a dieta. Que loucura, Moisés. Mas nunca tive dieta, nunca tive coach, nunca tive nada, velho. E cheguei 50 de braço aí, brincando. Sem dieta, sem nada. Genética boa, né, velho? Mas muito treino, muito treino, né? Óbvio, muito treino. Muito treino. 30? 20 ou 30 anos? 30 anos. 30 anos. Mas com mais 25 anos atrás, 20 anos atrás, eu já era grande. Já. Só não tinha qualidade de hoje, né? Entendi. Mas hoje era bem legal. Se vocês entrarem no meu Instagram lá, vocês vão ver uma foto lá de 20 anos atrás. Bolado demais. Bolado. Tá. A gente vai chegar nessa parte do Donaire e tudo mais. Continua aí sua trajetória. De trabalho, de vida, de tudo. Vamos lá. Mas aí, não. Aí eu comecei a treinar, tomar umas deckinhas, né? Não conhecia... Essas paradas de hoje eu não conhecia. Até pouco tempo. Vamos supor, 3 anos atrás. Mas, Bold, Trembo, Masteron, não conhecia nada. Porque na época do Orkut, não sei se a galera lembra aí, eu não tinha celular. Não tinha computador. E quem fazia os corre pra mim no Orkut era um colega meu chamado Eli Renato. Ali de Pilar do Sul. Então, eu trabalhava a semana inteira. A noite treinava, né? E pronto. Amanheci e ia dormir pra amanhecer, outro dia trabalhar. Começar tudo de novo. Começar tudo de novo. E, às vezes, ia lá na casa do cara ver como que tava. Que exige ele postar uma foto pra mim, tirar uma foto. Uma vez a cada 20 dias eu ia lá na casa dele, do Eli. Ah, é? É. Por isso que eu sou meio desconhecido. Os caras falam, pô, mas eu não conhecia ninguém. Não conhecia você. Não conhecia o Cariani, entendeu? Depois que eu comecei a ver, entendeu? O Donário. O Donário, quando eu vi ele, eu fiquei louco. Falei, carai, que porra é essa? Mas nunca tinha visto. Nem sabia. Que loucura.